E aí 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 Salve salve galera Alex next na área novamente E aí Oh mano Não sei na cidade de vocês mano E aí Júnior Não sei na cidade de vocês Mas aqui na minha cidade cara Tá difícil Os bandidos tá roubando Roubando demais velho Cê é louco Moto e carro aqui Ainda mais se você tiver moto da Honda irmão Mano Fica esperto Aqui a galera tá roubando que nem louco Roubando comércio Bando de vagabundo E aí a polícia aqui tá esperta mano Muito obrigado aí Ao trabalho da polícia Polícia aqui tá andando a paisana fi É Essa semana eu queria tacar a câmera E o polícia A polícia me parou na rua Cara paisana Não tava nem carro de polícia Me abordou Falou para 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 Mão na cabeça Mão na cabeça Falando bravo Desci e tal Parei Pus a mão na cabeça Tirei o capacete O cara vem e me revistou Você tem alguma coisa? Falei não tem nada não senhor Tranquilo Não beleza Falei ó o documento da moto aqui e tal Falei não vou nem olhar não A gente tá Andando na cidade aí Fazendo um preventivo Porque tá tendo muito roubo Falei não tá certo Tem que fazer mesmo E aí assim vai Pra quem não sabe A função da polícia é proteger a sociedade Eles trabalham para nós Às vezes a gente assusta assim e tal Mas Tá certo mano Quer dizer que os caras Tá cumprindo a função deles Direto tá prendendo gente aqui cara É Tem que ficar de olho mesmo Olho aberto Ainda bem que a gente que Não deve a justiça A gente não teme Paro mesmo Pediu uma parada Tô parando Não devo nada velho Não sou bandido Não tô andando escondido de ninguém Os cara tá Nossa Teve semana aqui que é Você vê notícia de roubo Toda hora Todo dia velho Todo dia velho Moto então O senhor é louco Os caras tão roubando moto mesmo Moto Carro Comércio Nem se fala mano Direto Tem assalto a mão armada Esse negócio aí é foda A gente tem que ficar até esperto Onde você para a moto Carro E a polícia tá caindo em cima Ainda bem que tem polícia né Se não tivesse tava pior Vamos que vamos Trocando uma ideia com vocês O que vocês estão achando dos vídeos do Alex Dex aí galera Vem Dá aquela moral Se quiser deixar a dica aí Deixa a dica também Caramba velho Ninjinha tá muito legal de andar nela Top, top, top Tava pesquisando aí Eu tô usando pneu da Michelin É o Pilot Street Esse é o modelo que eu tô usando Quando eu for trocar Eu sempre troco os dois pneus mano Mesmo se o da frente estiver um pouquinho bom Eu gosto de usar pneus iguais velho É o certo, é o correto Eu vou Testar um pneu da Pirelli É o Diablo Rosso 2 Dizem que é um ótimo pneu O grip dele no asfalto Ele gruda mesmo É um pneu que não é feito pra durar tanto galera Tanto, tanto, tanto É um pneu de performance Certo? Vou testar esse pneu mano Vou testar esse pneu mano Vamos pegar a rodovia aí Pra ter mais segurança em curvas Em altas velocidades Esse pneu que eu tô usando aqui também é muito bom Mas o Diablo Rosso em questão de gripe Em grudar no asfalto mesmo Acho que é melhor Tanto que ele é usado aí em corridas né mano Se fosse um pneu ruim Não seria usado Não seria usado Tem o Diablo Rosso 2 E tem um Matt Zeller M5 Pelo que eu tô pesquisando aí Quem usa Ou já usou Também recomenda Fala que é um pneu Fala que é um pneu ótimo Mas tá bom Os pneus que eu tô usando Nesse momento Tá ótimo ainda Não tá nem perto da hora de trocar Ainda mais que eu ando pouco né Agora que eu tô começando a andar um pouquinho mais Estão E vamo que vamo É Mandar um salve pro meu amigo Amigo de infância mano O Marcos Marquinho Ele é namorado da minha prima Isabela Salve Marcos 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 Vinícius E abraço Isabela minha prima Grande abraço Já vamo mandar Salve aqui também Pro nosso grupo No WhatsApp Grupo Amantes por motos Salve 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 Amantes por motos Dan Design Salve salve Jonathan Novaes Gabriel Galera que participa do grupo Amantes por motos Salve salve Diogo da MT07 Salve Sandro da Kawasete Salve Lesão FZ 613 Salve Fabiano ST Meu grande amigo Meu grande amigo Salve Neira CB500F É muita gente pra falar né galera Peripete Salve É muita muita gente Muita gente Abraço pra todo mundo Alegru Luiz Tamiosso Sandro da Kawasete Já falei Haha E é nóis É nóis Chegar aqui em casa galera Tranquilão Deixa seu like aí Deixa uma mensagem aí pra nós tranquilo Ah Cheguei em casa Olha o portãozinho Como é que eu entro com a moto aqui Olha aqui ó Fecha o retrovisor Daí já era Olha aí como é que o pneu da moto tá O traseiro Tá novo ainda Lembrando que o pneu traseiro Gasta mais do que o pneu dianteiro galera Tá novo ainda Nossa Tá tranquilo A moto tá suja Hoje é dia de lavar Pneu da frente Praticamente zero ainda Isso aí Isso aí Motinha aí Um pouquinho suja É nóis Grande abraço Pra todo mundo Vamo que vamo Tá bagunça ali irmão Nem tanto As roupas ali Secas Sempre coloque essa madeirinha Aqui Valeu galera Grande abraço Tamo junto Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando o canal Get big or die trying Fui